Nossa, que chamada que deu aqui Guilherme Aí ó, pacuzinho Aí ó, pescaria de tilápia Com os amigos aqui, Guilherme e Branquim Veio um pacuzinho, é pra água bichinho Foi pra água Opa, mais um Pescaria de pacu, né Porque até agora, tilápia nada Não volta de novo não Nossa, peixe pego aqui, Guilherme Opa, pacuzinho Ó, tamanho dessa rodela, gente Vou lançar um CD Eita, bicho brabo Mais um Aqui tem peixe, hein Pacu aqui é mato Pra água Bicho doido Na massa? Na massa? Foi Olha essa outra aí, Brana Tilápia do Rio Miranda aqui, ó Rio Araguari Olha que beleza Ó E vai tomando E vai tomando Ó Que maravilha O peixe briga, galera Que show Não se rende E vai tomando linha Esticou a linha, né Acho que foi pela boca Que maravilha Pela boca é boa Ação Pesca de ventre Represa de Miranda Fazendo uma pescaria aí De excelência aqui, ó Mostrando que Tilápia do Rio Também briga Olha, rapaz Que que é isso Não se rende Me enrola essas linhas aí Só pra Se for pela Olha lá Vou ter que ir pra lá Não, não Pode Pode falar Que eu tô com a terra Não É uma rodeia É uma rodeira, galera É uma rodeira Olha só Que maravilha E briga, viu, galera E briga Pra quem fala Que não briga, ó Toma muita Olha só, gente Já tem alguns minutos De luta aqui Vamos ver se a gente tira Quem diria, hein Rapaz do céu Mas tá filmando? Tá Problema não Tá filmando aqui Na GoPro também Aí, galera É um belo peixe Pelo amor de Deus Olha o tamanho Dessa tilápia Não se rende Não se rende Problema não É um belo exemplar O que que é isso? Meu Deus do céu Olha lá No queixinho No queixinho, Guilherme E agora pra não tirar esse peixe? Cadê o bobo? De ajuda aí do Guilherme Pega na linha Não, não Na linha Não, na linha Não Tá pegando Fura não Fura não Que essa eu vou soltar Vou Aí, galera Pegou por fora Que belo exemplar Que belo exemplar Pega o seu celular, Guilherme Tirar uma foto aí pra nós Um videozinho Ação Pesca de ventre Tome Show de bola Vamos pesar ela Metalogar aqui Não Tá aqui Vamos Certo Agora vamos Colocar o exemplar Opa 3 quilos E 30 Uma bela tilápia Agora eu vou fazer A soltura dela Opa Opa Vou soltar você Não estoura Não estoura Não estoura Deu sorte Não estoura E aí Não estoura Deu sorte Deixa o like aí, galera. Valeu. É isso aí, galera. Ação Pesca de Vendro. Preservando. Claro que não é errado comer um peixe, principalmente a tilápia, a tilápia do nilo. Mas o importante é preservar. Vamos pescar mais, que é disso que a gente gosta. Ação Pesca de Vendro. Pra ter pesca, tem que ter ação. Pra ter aventura, tem que ter pesca.